A gente fala dos acidentes na região agora. Foram divulgadas hoje imagens de um atropelamento que ocorreu neste fim de semana na avenida Antonino Dias Bastos, no centro de São Roque. Nas imagens é possível observar que a jovem de 19 anos é atingida enquanto atravessa na faixa de pedestres. Uma outra mulher que caminha próximo a ela por pouco também não é atingida. Segundo a polícia militar, a vítima teve escoriações leves e foi encaminhada a um hospital da cidade. O motorista ainda não foi localizado. O caso é investigado. Em Araçoiaba da Serra, um homem de 29 anos morreu em um acidente na altura do quilômetro 119 da rodovia Raposo Tavares. Segundo a polícia militar rodoviária, o motociclista teria dormido e perdido o controle da moto. Ele bateu violentamente na traseira de um caminhão carregado com telhas. Socorrido em estado grave ao conjunto hospitalar de Sorocaba, ele não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na delegacia da cidade. E mais acidentes na Raposo Tavares. Um telespectador nos enviou imagens de uma batida que envolveu uma moto e um carro na altura do quilômetro 103 no trecho da rodovia em Sorocaba. De acordo com a concessionária que administra a via, os motoristas sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao conjunto hospitalar de Sorocaba. As causas do acidente serão apuradas. Mais de 2.500 veículos foram fiscalizados hoje na Operação Fumaça Preta da CETESB em Sorocaba, sendo que 25 deles movidos a diesel foram multados. Este é o balanço final da ação que visa o controle da emissão de poluentes no meio ambiente. Os veículos pesados que trafegaram pela Avenida Independência no Éden eram submetidos ainda à distância ao teste da escala de Ringelman. Um método utilizado por fiscais da CETESB para medir a poluição que sai do escapamento. Eu comparo a cor da fumaça com os padrões, com os cinco padrões de cinza. E esse caminhão aí? Esse caminhão, ele está regular, porque ele não está soltando fumaça. A coloração escura é sinal de que o combustível não está sendo completamente queimado. Ou seja, falta ar suficiente no motor para queimar este combustível. A fumaça aumenta o consumo de combustível e, se não for corrigida, pode causar danos ao motor do veículo. Além disso, as partículas causam irritação nos olhos e garganta. Essa fumaça preta, na verdade, é um material particular do fino, que é inalável. E, em cima inalável, ele vai causar problemas para a saúde da população. A multa aplicada ao condutor que for pego pela primeira vez com o veículo desregulado é de R$ 1.413. A quinta-feira deve ser de sol entre nuvens na região e não deve chover. A mínima prevista em Sorocaba é de 12 e a máxima pode chegar aos 27 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades. No próximo bloco, com dólar em queda, mercado de intercâmbio está em alta na região. O Noticidade volta já. O mercado de intercâmbio está em alta por conta da queda do dólar, que hoje fechou em R$ 3,22. A desvalorização da moeda americana reflete de forma positiva no turismo internacional. Em Sorocaba, a procura para quem pretende estudar fora do país também cresceu. A Monique planejou a tão sonhada viagem aos Estados Unidos durante dois anos e, finalmente, vai fazer um intercâmbio na terra do Tio Sam. Eu vou fazer um programa chamado Au Pair e eu vou trabalhar e estudar. Eu vou receber também. Além dos planos terem dado certo, a Sorocaba conseguiu economizar dinheiro. Graças a Deus, quando eu dei a entrada, o dólar caiu e me ajudou bastante nessa parte. Viajar para os Estados Unidos é um pouco mais caro do que ir para o Canadá. Por isso que eu vim até aqui para conversar com essa youtuber famosa. Desculpe interromper você aí. Você vai para o Canadá, escolheu o Canadá, deixou os Estados Unidos de lado por quê? Então, eu escolhi o Canadá principalmente porque o dólar canadense é mais barato do que o dólar americano e porque eu já tinha conhecido os Estados Unidos. Então, eu queria muito conhecer o Canadá, que era um sonho da minha vida, e decidi mesclar o estudo com uma parte do meu sonho, que era conhecer outro país. De viagem marcada para o Canadá, a Maria Alice, conhecida entre os internautas como MAFs, utiliza o canal de vídeos para falar da experiência com intercâmbios e ajudar outras pessoas. Oi, gente! Bem-vindos ao Dierdense. E hoje eu vim aqui contar para vocês que eu estou na minha última semana de viajar, já vou viajar nesse domingo, e eu estou muito ansiosa. Segundo a Associação Brasileira de Organizadores de Viagens Educacionais, 72% dos estudantes preferem o Canadá, principalmente porque o dólar canadense é mais baixo em relação ao dos Estados Unidos, cerca de 30%. Nesta agência de intercâmbio em Sorocaba, as vendas aumentaram 11%. A diretora explica que o aquecimento das vendas em todo o país é impulsionado pela queda do dólar, que teve uma desvalorização de 23% desde o início do ano. O último mês tem sido bem movimentado, as pessoas têm buscado também se aprimorar um pouco mais para o mercado de trabalho, para a busca de emprego, que também está bem complicada. Então, a gente teve uma queda de 20% no câmbio do dólar americano. Então, isso é bem significativo, dá uma boa diferença quando você vai realizar um pagamento, né? O Noticidade fica por aqui. Assista agora as notícias do Brasil e do mundo no SBT Brasil e amanhã cedo, às 7 horas. Confira o Noticidade de manhã com o Mariel Marti. Uma ótima noite para você e a sua família. Saúde e sucesso! Noticidade de manhã com o Mariel Marti Não, 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 não.